E aí isso mudou tudo, cara. Eu comecei a me vender assim, até meu slogan virou tipo, é mais do que mágica, é mágico. Levo essa atmosfera mágica, leva essa presença mágica. Não conta pros seus convidados que você tá levando um mágico. Conta que você tem um convidado especial que vai trazer um encanto pra festa, vai interagir com as pessoas de uma forma inusitada. Não usa a palavra mágica, as pessoas carregam muito preconceito com essa palavra. Se eu quiser que alguém diz não, é eu chegar e falar quer ver uma mágica? Não. Muitas vezes, assim. Muita, muita, muitas vezes. Agora se eu chego, do nada, imagina você tá numa festa, que eu não faço mágica no palco, né? Não é minha especialidade, eu vou de grupo em grupo. Então tá uma festinha, tem um grupinho ali, um grupinho ali, pessoa sentada, pessoa em pé. Eu chego e basicamente meu trabalho é em menos de dois minutos eu tenho que virar o melhor amigo de todo mundo ali. Precisa ter essa conexão. Esse é o trabalho que as pessoas não veem do mágico. Porque se eu chego lá e, pô, a gente que é homem, às vezes, dependendo se é um grupo só de homem, tem uma coisa assim de, pô, quem é esse cara que tá chegando? Sabe? E se é um grupo só de mulher, pô, quem é esse cara que tá chegando também que quer pegar a gente? E quando é homem é mais uma coisa de quem é o macho alfa, essas coisas. Então existem essas coisas, sabe? Então eu preciso chegar lá e quebrar isso. Eu preciso chegar e identificar quem é o líder do grupo. Todo grupo tem um líder. Então se você tá num grupo e você é o líder, não adianta eu encantar todo mundo. Se você não tem a sua aprovação, não adianta eu continuar lá. Mas como é que tu identifica quem é o líder de um grupo? Quando eu faço alguma mágica, eu faço, normalmente eu faço algo rápido e visível. Então eu chego no grupo, você tá lá, eu falo, é, tudo bem? Tá gostando da festa? Como você tá? Tá tudo bem? Posso te ajudar em algo? Como se eu fosse, meio que eu fosse algo que está fazendo a festa acontecer, alguém que trabalhasse na festa. E você já entende que eu não sou qualquer um, eu sou alguém que trabalha na festa. Aí eu falo, bacana, tá precisando de guardanapo? Aí você, não, já tem um guardanapo aqui. Eu pergunto porque eu vi na sua mão. Aí eu falo, cara, inclusive esses guardanapos tem algo muito interessante. Às vezes você percebeu o tecido deles. Aí eu corto um pedacinho do guardanapo, eu falo, esse guardanapo é o mesmo guardanapo que usam pra fazer dinheiro. Aí você fala, que? Como assim? Eu falo, se liga. A hora que eu queimo ele, o calor faz aparecer. Mano, aí eu queimo o guardanapo, o guardanapo faz assim, ó. E vira uma nota de 100 dólares, assim, ó. Eu falo, pô, guarda bem esse guardanapo. Aí nessa hora, as pessoas tendem a olhar pro líder. Elas dão risada e olha pra ver se você tá dando risada também. Pra ver se tem a sua aprovação. Tendo a sua aprovação, fechou. Aquele grupo já começa a ser meu. Já começo a entrar nessa bolha. E se o líder não riu? Ou ele tá de mau humor? Ficou puto? Aí tem algumas opções. Eu tento conversar alguma coisa com ele. Porque existem dois... Eu categorizo as pessoas em sonhadores e céticos na hora de fazer mágica. Então o sonhador vai brisar nisso. Nossa, Pokémon guardanapo e virou nota. Já um cético vai falar, hum, guardanapo não vira nota. Cadê a sacanagem aí? Cadê a sacanagem? Tem alguma coisa presa aqui, esse isqueiro aí. Tem alguma coisa a mais. Por que esse isqueiro é tão grande? O cara pega o mágico e chacoalha. É, é, é. Cadê o... Exato, exato, exato. Então eu tento identificar se a objeção dele, pra não ter gostado, é alguma coisa que eu possa resolver. Então eu jogo perguntas que façam isso e entender. Se eu vejo que você ficou meio assim, eu já vou falar assim, não se impressionou tanto? Aí se você falar, é, eu acho que tem alguma coisa no isqueiro. Eu já entro na sua. Eu não vou falar, não, não tem nada no isqueiro, não. Eu entro na sua. Eu falo, porra, você percebeu que tem alguma coisinha no isqueiro, né? Mano, esse isqueiro é uma loucura. Vem cá. Aí eu já puxo você pra outra mágica. Falo, você gosta de prestar atenção, né? Você olha bem os detalhes, né? Quando você joga poker, você consegue pegar as pessoas roubando alguma coisa assim? O cara vai falar, porra, sempre, porque eu tô sempre de olho. Quando tem alguma coisa errada, você sabe que tem alguma coisa de errada, né? O cara, porra, sei também. Já tô criando uma conexão, entendeu? Baseado em uma coisa que ele não gostou. Olha que louco. Porque a pessoa pensa, não gostou, já era. Não, não gostou? Porra, super te entendo. Vamos trocar uma ideia. Aí nessa eu vou ganhando o cara e eu seleciono uma mágica que tem a ver com céticos. Então alguma coisa que eu vou meio que ensinar pra ele dá a sensação de que eu tô revelando uma mágica. Fala, mano, olha essa daqui, ó. No truque eu uso muito. Você põe aqui no meio, tu faz assim, ó. A carta tá no topo. Aí o cara fala, caraca, como é que você fez isso? Eu falo, eu vou te ensinar. Aí eu realmente revelo um jeito. Falo, ó, é assim, ó. Só que quando eu faço nesse movimento você não percebe. O cara fala, mano, que foda. Aí eu falo, só que tem outro que esse aqui eu não posso te revelar. Mas ele é bem rápido, ó. Presta atenção. Aí eu faço. Aí o cara tava esperando eu fazer o bagulho. Ele fala, não, já aconteceu? Falo, já. É pra você ver que, tipo assim, não importa o quanto você olha e tem coisas que vai ser difícil você ver. O cara fica impressionado. Falo, põe ela aqui no meio. Aí o cara põe no meio e fala assim, não vou tirar o olho do baralho. Eu falo, isso mesmo, eu não tiro o olho. Aí eu bato, aí eu viro a primeira não é. O cara fala, ah, você errou. Olha que ele olha pra minha cara, a carta tá na boca. Aí pronto, entendeu? Aí a galera já pira, então... É, tu conquistou o grupo. Conquistei o grupo, cara. Mano, eu faço duas, três horas de mágica, eu fico acabado, assim. Eu fico acabado. Loucura. Posso fazer trabalho braçal o dia inteiro, mas fazer mágica são esses cálculos que eu te falei, milhões de cálculos por segundo. Eu tenho que estar olhando quem é cético, quem não é, quem tá olhando, quem não tá olhando. Nem toda mágica funciona em todos os ângulos. Então, se eu sentei, tem pessoas atrás de mim, tem pessoas em cima, tem pessoas embaixo, qual mágica que eu vou selecionar? E quando eu uso um misdirection, falo alguma coisa, ah, da minha mão esquerda. Eu já olho pra ver se todo mundo tá olhando pra minha mão esquerda. Se tem alguém olhando pra minha mão direita, eu sei que falta uma pessoa ali pra entrar na minha atmosfera. Aí eu já vou lá e convenço aquela pessoa. Aí eu já falo, já vejo que a minha mão aqui, eu falo, olha que engraçado, tá todo mundo olhando pra minha mão esquerda, menos ali o Tiago. Tiago, e esse braço cruzado aí, hein? Você tá de olho na mágica, né, Tiago? Você acha que quanto mais você olha, eu já vou e faço alguma brincadeira com ele. Às vezes dou uma zoada também, dependendo da pessoa. Aí o cara tá lá embaralhando a carga. Vou achar, vou achar, vou achar, vou achar. Na hora que ele vai olhar pra mim, tipo, essa é muito boa, cara, que eu dou o baralho pra você, falo, mano, pode embaralhar o quanto você quiser que eu vou achar a carta. Aí eu fico do seu lado, assim, olhando você embaralhar. Aí você até tenta esconder, assim, ó. Tá ligado? Eu falo, mas vamos ver, vamos ver. Aí eu pego a primeira, não é. Aí eu espalho algumas, falo, é alguma dessas? Você fala, não é nenhuma dessas. Você fala, caraca, velho. Corta mais umas vezes. E tá todo mundo dando risada. O que você não percebeu é que sua carta tá colada na minha testa. Desde o início. Só você tá lá embaralhando e eu espalho elas aqui, ó, na minha testa. É alguma dessas? Você fala, não. Aí eu volto pra cá e ela já tá na minha testa. Aí dessa daí é uma boa, que dá uma zoada também. Às vezes a pessoa volta ao... Você tem que entender bastante sobre a vibe humana, a energia. Não é a mágica em si. Você tem que sacar muita coisa sobre a existência humana pra eu conseguir fazer mágica. Foda pra caralho. Isso é desgastante. Por isso que tu disse que tu voltava pra casa muito cansado depois de fazer mágica. Voltava acabado. Você falou isso da existência humana. Eu lembrei de uma vez que eu tava fazendo e era um grupo de garotas, eu tava fazendo, só que eu não tinha conquistado a líder ainda. Nessa época eu ainda não tava tão experiente na mágica. Não tava fazendo shows todo fim de semana, né? E aí, cara, eu percebi que toda mágica que eu fazia ela tinha alguma coisa. Ah, mas tá ali, ó. Ah, mas tá ali. E existe uma coisa que as pessoas pouco veem com os olhos. Quanto mais a gente vai ficando velho, menos a gente vê com os olhos, mais a gente vê com a mente. A gente cria uma data base, a gente começa a olhar tudo através do... A gente olha pro futuro através de um espelho retrovisor, basicamente. Quando a criança é muito pequena, ela tem uma atenção que chama de atenção lanterna, eu acho. Ela tá em tudo, sabe? Criança viu um negócio aqui, aqui. Viu um negócio ali, viu um negócio aí. Quando a gente cresce, essa atenção vai ficando afunilada. Então, por exemplo, nossa, eu entrei um conceito dentro de um conceito, mas basicamente dizendo assim, se eu ponho a mão no meu bolso pra dizer que eu vou pegar alguma coisa, a primeira vez você viu. A segunda, a hora que eu chegar com o meu dedo dentro do bolso, você já vai registrar que eu coloquei a mão. Na terceira, eu posso colocar minha mão fora do bolso. Você vai ter registrado que eu coloquei a mão no bolso. Isso, na mais, que eu chamo a pista falsa. Então, eu ponho uma mão atrás de mim, não acontece nada. Põe uma mão atrás de mim, e não acontece nada. Você já registrou que não está acontecendo nada quando eu ponho a mão atrás. Na terceira que eu ponho, eu pego alguma coisa e você não viu. E é nessa hora que eu faço aparecer. Aí você volta lá na memória e fala, caraca, mas ele não pegou nada. Aí você pode até lembrar que eu não tinha pego nada, mas apareceu. Mas, na verdade, você viu a primeira e a segunda, você não viu a terceira. Olha que loucura como funciona. Eu faço ilusões, mas o que as pessoas recebem é mágica.